Não vejo a hora de voltar, sabe a falta que me fez, e a saudade que me dá. Não vejo a hora de voltar, sabe a falta que me fez, e a saudade que me dá. Cara ex-aluna, caro ex-aluno, a Unicamp já abraçou o seu futuro. Nos ajude agora a abraçar o futuro dos atuais estudantes e da comunidade da Unicamp. Todos estamos com saudade, mas a situação ainda exige muitos cuidados. Vamos fazer a retomada gradual e parcial das atividades presenciais, com muita cautela, pois a saúde das pessoas está em primeiro lugar. Para isso a gente está adaptando diversos espaços dos campos. Temos que adequar laboratórios, restaurantes, bibliotecas, salas de aula, sistemas de refrigeração, sinalização e muito mais. Vamos fazer testagem em massa nos próximos meses, tudo para garantir um retorno seguro. Porém, por causa da queda na atividade econômica provocada pela pandemia, a Unicamp viu sua receita, que é vinculada à arrecadação do ICMS de São Paulo, despencar. Toda ajuda para as adaptações e o apoio que a gente vem dando contra a pandemia é mais do que bem-vinda. E por isso pedimos o seu apoio. Entre no site que está aqui na tela e faça uma contribuição de qualquer quantia. Se possível, ajude a divulgar esse pedido em suas redes sociais. Participe desse momento crucial para a história da Unicamp. Muito obrigado. Participe desse momento crucial para a história da Unicamp.